Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mores, iniciando mais um vlog aqui no canal. Já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal. E me segue no Instagram, que é PriscilaToya23. Mores, esse vídeo que vai sair agora pra vocês, vai ser as fotos e algumas partinhas do mês versário da Bela de seis meses e de sete meses, tá? Porque o que tá acontecendo aqui no canal? Eu tô pegando uns vídeos antigos, né? Uns vídeos que eu acabei não postando. E tô postando agora pra vocês. Então eu juntei os dois mês versário, que o mês passado não saiu, o mês versário de seis meses da Bela, mas eu gravei um pedacinho e tem as fotos também. Então eu vou postar aqui pra vocês. e no final do vídeo vai ter também alguns takes do mês versário dela de sete meses e as fotos também de sete meses, tá bom? É, mamãe! E de seis meses foi da abelhinha e de sete meses foi da cinderela, tá? E aí, gente, tem a vacina de seis meses, né? Vou contar pra vocês, gente, que no dia da vacina de seis meses, gente, deu muita dó, gente. A vacina no bracinho dela, duas em uma coxa e uma na outra coxa, gente. E uma em outra coxa, né? Gente, deu muita dózinha dela, gente, muita dó mesmo. Foi a vacina de seis meses, né? Gente, deu muita dó. Deu bem pouquinho de febre nela, graças a Deus. Então, tipo, só a temperatura tava começando a subir, aí eu só dava um banho e não cheguei nem a dar remédio, porque eu cheguei a dar. Só que ela vomitou o remédio, vocês acreditam? Vomitou a janta, vomitou o remédio. Aí eu decidi só ir dando banho mesmo. Toda vez que tava, tipo, 37.2, já ia dar um banhozinho nela. E aí já baixava pra 36.4, 36.5. Aí o banhozinho já tava ajudando bastante. Então, graças a Deus, deu tudo certo. Mas, olha, a gente deu muita dózinha, viu? Muita dózinha mesmo. Uma coisa que vocês sempre me perguntam, se a Bela já tem dentinho, a Bela ainda não tem dente, tá? Ela não tem dentinho. E agora, com ela já tá com mais de sete meses, né? Sete meses e pouquinho, ela já tá quase engatinhando, já tá falando algumas... Gente, aí depois eu vou gravar... Ela tá procurando brinquedos, ela que caiu no chão, ó. Aí depois eu vou gravar um vídeo pra vocês, falando de todo o desenvolvimento da Bela, que eu tenho tudo anotadinho, gente. As coisinhas que ela tá fazendo, sabe? O desenvolvimento dela e tudo mais. Ela já tá com som. Aí... Minha pinchecha é linda. Aí, gente, em outro vídeo eu falo mais certinho pra vocês, tá bom? Mas só mais pra explicar o porquê de dois mês-versários em um só vídeo, tá? Gente, os preparativos para o mês-versário da Bela tá aqui e ela tá ali brincando, ó. Não liguem para o barulho do brinquedo. Né, filha? Ah, caramba, gente. Ela já tá começando a ficar irritada. Antes de fazer as fotos, eu acho que eu vou ter que fazer ela dormir. E depois que ela acordar, aí eu faço as fotos, porque ela já tá começando a ficar irritada e não vai dar. E aí, ó, já tá assim os preparativos, já arrastei a mesa pra cá, né? Calma aí, gente. Vamos trocar esse brinquedo, filha. Vamos pegar esse daqui, ó. Ó, vamos trocar esse daqui por esse aqui, tá bom? Pode ser, mamãe. Esse é bem colorido, ó. Pode ser. Obrigada. Mamãe já devolve o outro, tá bom? Não sei se ela gostou muito não da ideia, viu? Mas tudo bem. Então, aí, gente, o tema é da abelha, né? A abelinha, gente. Ó, Isabela com a bandeirola. Muito linda. Aqui, gente, eu já montei, nem mostrei montando, né? Mas, ó, a caixinha é muito linda, gente. Muito fofa mesmo, a caixinha. São três caixinhas. Tem os toppers, que é tudo lá da DV personalizados. Isso que eu tô mostrando pra vocês, ó. O nome, né? A bandeirola. Com as caixinhas. Oi, princesa. E os toppers do bolo, né? Tudo da roupa DV personalizados. Vou deixar o link aqui embaixo. Segue muito ela, gente. Porque ela sempre manda as coisinhas pra Isabela. Então, sempre me ajuda muito. Fica sempre tudo muito lindo. Então, vão lá dar uma forcinha seguindo ela no Instagram, tá bom? E aqui tá a roupinha, ó, da abelha. Gente, muito lindo. Aí tem um lacinho, ó, da abelhinha. E tem dois sapatinhos. Tem a pantufinha, que eu tô indecisa. Ou esse sapatinho aqui. Que eu comprei os dois na Shopee. E aí eu não sei qual que eu uso. Eu acho que esse daqui tá combinando mais, né? Mais peludinho. Porque a abelhinha é peludinha, ó. E tem esse brinquedinho dela, que foi a minha irmã que deu, né? No caso, a titia deu pra ela. Essa abelhinha, então, deu certinho pra usar no mês do ursário. Então, eu acho que combina bastante. Porque, ó, a abelhinha é peludinha, né? Então... É, mamãe, esse combina mais. Ai, tadinha, ó. Ela faz de tudo pra pegar, ó. Aí... Esse vai ser assim, tá? E eu vou pegar o bolo pra mostrar pra vocês. Gente... Ela, tadinha, olha o brinquedo dela. Ela ficou brava que eu tirei o brinquedo dela. Olha lá. Olha aí, que facilidade, né? Olha, ela tá atrás do brinquedinho dela, tadinha. Só vou mostrar o bolo e vou devolver pra ela. Ó, gente, o bolo eu já coloquei na geladeira. Aí, vou destampar aqui pra vocês verem. E, gente, foi super sem querer. É porque eu fui buscar de Uber o bolo. E não deu muito certo, sabe? Aí, acabou batendo o bolo. E eu estraguei uma parte. Mas não tem problema. E o bolo é lá da Duda Cakes, gente. Ela é maravilhosa. Ela sempre manda as coisinhas pra Bela também. Então, gente, segue muito ela também. Eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo, o link, tá bom? E olha o que eu fiz, gente. Destruiu um pedaço do bolo? Meu, ela mandou o bolo bonitinho, lindo. E eu fui destruir. Mas não tem problema, porque, ó... Essa parte aqui tá linda. Gente, olha isso. Pelo amor de Deus. Esse tema tá incrível, gente. Muito lindo. Ó, e essa parte aqui tá inteira. Então, não tem problema. Só essa parte aqui que eu destruí, ó. E eu destruí bem destruído mesmo, ó. Não foi um pedacinho de nada. Destruí mesmo o bolo, gente. Pelo amor de Deus. Mas não tem problema, ó. Tá muito lindo o bolo. Muito lindo mesmo. Gente, esse tema tá show de bola. Esse tema tá incrível. Gente, onde a Isabela tá? Ai, que susto. Eu mostrando o bolo na hora que eu... Gente, ela anda isso aqui tudinho, ó. Rolando pra lá e pra cá. Ó, gente. Já tô devolvendo o brinquedinho pra ela. Tá, mamãe. Porque ela se vira pra brincar bonitinho, ó. Gente, ó. O bolo, como eu mostrei pra vocês, eu tirei do coisinha e coloquei aqui no pratinho. E agora eu vou colocar os toppers, ó. Vou montar os toppers aqui. Ah, eu posso pedir pra um cameraman pra segurar pra mim o celular. E isso, assim... Agora vamos montar aqui, gente. Vou cobrar de diário. O que é de agrado? Dez real. Vamos montar. Ai, gente, eu amo. Aqui, ó. Mostra aqui o bolo, pai. Vamos montar o bolo, ó. Que top. Colocar esse aqui. Lindo! Assim, ó. Cameraman, viu? Por causa da claridade. Aí, menina. Ô! Aí, menina. Tão fazendo de pedestal. Deixa eu ver. Aí, agora eu vou colocar esse aqui ou aqui? Acho que é aqui. O que vocês acham, pessoal? Mala no comentário. Ficou bom? Ótimo! Agora esse aqui e aqui. Aqui. Não esqueçam de visitar a Duda Kates. É, gente. Isso aí, isso aí. Agora, do menor pro maior. Não, é duas assim. Essa pequena aqui no meio. E a senhora começou a voar? Essa aqui. E essa aqui. Acho que tá bom, né? Tá ótimo. Ai, que lindo! Então, gente. Vamos tirar as fotinhas. Vou mostrar a Bela com vocês. Pra vocês verem que linda. Gente, olha como ela está linda! Ela está muito linda! Tô vendo a Belinha, né? Filha! É! 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 Olha o look dela. E a pantufinha, ó. Muito fofo, né? É! Muito fofo! E o lacinho. E o lacinho. E o papai. E aqui, ó, gente. Tá a Belinha. As caixinhas. E o bolo dela. Ficou assim, gente. Com os toppers e tudo mais, ó. Ficou muito lindo, né? Olha, ela tá escorregando toda. Na coberta. Ela tá escorregando todinha lá, ó. Agora a gente vai tentar fazer as fotos, né? Vamos tentar, né? Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Morizando mais um vlog aqui no canal. Um vlog de mês-versário da Bel. Então, bora lá. Chega de enrolação. Já deixa o seu like, que é muito importante. Eu quero muito bater 40 mil até o final do ano, gente. Sabe? Começar o ano de 2022 com 40 mil inscritos. Será que a gente consegue? A gente corre. Vamos. Meu Deus, por favor. Será que a gente vai conseguir? Então, bora lá. Chega de enrolação. Se inscreva aqui. Compartilha com todo mundo. Bora concluir essa meta. Vamos ver se a gente consegue. E agora eu vou mostrar pra vocês os preparativos para o mês-versário de 7 meses da Bela, que é da Cinderêa. Olha que coisa mais linda. Esses kitzinhos para o mês-versário. Que foi, minha princesa? Que foi, meu amor? Ai, pilha. Hoje ainda bem que tá calor, né? Porque eu comprei esse bode. Gente, só começar a gravar que o vizinho começa a cortar madeiras. Não liguem, tá? Então, aqui é o bode, gente. É o bode da Cinderela. Que vem com lacinho também. Olha só que lindo. Lindo mesmo, né? Comprei também um sapatinho que amarra a fitinha. E aí vem as coisinhas do DV Personalizados. Que é desse daqui, ó. Desse arroba aqui. Gente, ela merece muito que vocês vão lá no Instagram dela e seguem muito ela, gente. Ela merece demais. Porque olha só. O amor e carinho que ela faz as coisas e manda todo mês para a Bela, gente. Olha isso. Esses daqui é os toppers do Pou, tá? Lá do DV Personalizados. Sim, mas você quer também falar? Você quer falar também? Você quer falar também? E aí, gente, aqui ela mandou esse para amarrar, né? Sete meses. Eu achei muito lindo, gente. Olha os detalhes. Ela é muito caprichosa. E esse daqui é tipo para você, ó. Monta o cone aqui e coloca na mesa do lado dela para tirar foto, ó. Vai ficar muito lindo. E aqui o maravilhoso bolo da Duda Cakes, gente. Como vocês sabem, ela também manda todo mês para a Bela. E ela capricha demais no bolo, gente. E a Bela tá falando que é verdade, né, filha? É verdade. A Duda Cakes capricha no bolo e a DV Personalizados também capricha nos personalizados? É? É? Agora você não fala, né? Aí, gente, ela também merece demais, gente. Ela manda todo mês o bolo da Bela, gente. Então, corre e segue lá muito ela, gente. Por favor, sério mesmo. Vai ajudar muito elas e vai ajudar eu também, tá bom? Então, ó, o bolo maravilhoso. Depois eu mostro para vocês. Ele por dentro. O recheio é delícia de morango, gente. Maravilhoso. E aí, gente. 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 Gente, olha só que linda que ela ficou, a princesa. Gente, vocês acreditam que ela já tacou o pé no bolo? Olha só. O bolo ficou assim, lindo, maravilhoso. Ali eu coloquei o... Coloquei o coisinho ali atrás e ela já colocou o pé no bolo, gente, ó. Aqui, ó. Ela olhando para a vovó. Olha aqui, gente. Agora eu vou conseguir mostrar para vocês, ó. A dela enfiou o pézinho dela no bolo. Olha isso. Sujou todo o sapatinho dela, gente. Tchau, gente.